Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje de artesanato nós vamos fazer uma decoração em garrafa de vidro Pode ser aquelas garrafas de azeite, garrafas de suco Fica muito legal Nós vamos precisar só de pó de café, cola branca e fita adesiva O pó de café pode ser aquele também que você já usou Aquele que já está molhadinho lá, que vai jogar fora Pode ser aquele também Ou pode ser o pó mesmo seco Que aí a gente vai colocar um pouquinho de água Fica muito legal E dá pra usar também não só nas garrafas Dá pra usar em porta-retrato, qualquer superfície aí legal Caixinha de leite dá pra fazer também Fica bem legal Então pra quem quer vender, vamos lá ver o passo a passo Então eu já estou aqui com a garrafa limpa e seca Eu fiz várias, cortei vários pedacinhos da fita crepe E aí a gente vai ir colando essa fita aqui na garrafa É legal cortar em pedacinhos assim pequenos Porque dá um efeito mais legal, tá? Aí vai colando na garrafa toda Gente, em cada superfície aí diferente que você for fazer Independente se é vidro ou plástico Tem que colocar a fita, tá? Porque se você for passar direto no vidro Não fica legal Mesmo se passar um primer assim É legal colocar a fita Dá um efeito mais legal e adere melhor Aqui no potinho eu coloquei duas colheres de sopa de café E duas colheres de sopa de cola branca E a água eu fui colocando aos poucos, tá? Até ficar uma misturinha assim, ó Mais molinha Agora com o pincel eu vou passar aqui em cima da Da garrafa, já com a fita, né? Eu passei uma camada só bem grossa E deixei secar Seca bem rapidinho E agora, enquanto tá secando lá a garrafa Eu peguei aqui um pedaço de barbante E vou mergulhar ele aqui dentro da misturinha de café com cola Porque aí ele vai ficar assim Todo marronzinho, sabe? Ele vai ficar com um efeito bem legal Aí é só deixar secar também Ó, a garrafa já secou Fica assim E, gente, detalhe O café não solta, tá? Você pode passar a mão assim Esfregar a mão que não sai Ele gruda mesmo Aí agora pra dar um diferencial Eu peguei um pouquinho de uma tinta Que eu tenho aqui na cor prata E vou passar um pouquinho na garrafa toda Eu fiz essa com esse detalhe em prata, né? E a outra que eu tinha feito aqui também Com café Eu passei uma cor dourada Mas isso é opcional Se você não quiser passar tinta nenhuma Não precisa Aí aqui eu já tô passando a cola branca Você já pode passar um verniz Ou no meu caso aqui Eu não tenho verniz Eu passei uma camada de cola branca Porque ela vai dar o efeito do verniz Peguei aqui uma Umas moedinhas que eu tinha Que era uma pulseira Nesse outro eu fiz com um brinco, ó Detalhe Esses enfeitinhos eu fiz Era um brinco velho que eu tinha E aí aquela fitinha lá Que a gente mergulhou No café Na mistura de café com cola Ficou assim, ó E eu vou enrolar ela aqui Na parte de cima da garrafa E colocar aquelas moedinhas Que era uma pulseira minha Que tinha arrebentado, né? Então aí, gente Vocês pegam alguma pedrinha Alguma coisa Um brinco velho aí Que você não usa mais Dá pra fazer esses detalhes assim E fica muito legal Aí se quiser colocar flores O que você quiser Ou deixar ela assim mesmo Só ela já enfeita Bem legal Eu fiz aqui um A mesma técnica Eu fiz no porta-retrato, gente Eu passei a fita crepe No porta-retrato Depois pintei com a misturinha do café Espero que vocês tenham gostado da dica Quem gostou Não esquece de deixar um joinha Aqui embaixo Qualquer coisa que vocês quiserem me falar É só escrever aqui Ou lá na página no Facebook Beijo, tchau 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 Tchau